E aí, pessoal, tudo bem? Galera, no vídeo de hoje, a Anny tá super animada porque hoje vai ser o primeiro dia de aula dela 2023. Gente, gente, você não vai ouvir a professora dela. Será que a sala é a mesma ou será que é outra sala? Ou será que é a mesma sala que reformaram e transformaram em uma outra? Será que ela vai... Gente, vocês vão saber de tudo isso. Meu pai tá dando spoilers aí. Pois é, vocês vão saber de tudo isso no final do vídeo. Então fiquem até o final e vem com a gente. E será que ela vai gostar? No primeiro dia de aula da Anny, vem da professora. Galera, vem celular comigo. Tá no meu primeiro dia de aula. Eu tô muito feliz e muito animada. Gente, também vou sentir um pouquinho de saudade das férias, mas eu gosto de estudar. Então bora lá, o YouTube tá aqui. Gente, eu já tomei banho. Eu só não botei os produtos antes que eu vou fazer. E esperei pra botar com vocês. Só os odorantes que eu botei antes, né, mãe? Nem peitou banho, mas não peitou cabelo. Hoje ela não lavou a cabeça porque lavou ontem, né? Exatamente. E, gente, tem bastante produtos. Tem que tomar bagunça pra você separar e tudo. Que baguncinha. Olha aqui as coisinhas da Anny. Tem mais coisa que bagunça, gente. Eu vou passar um blush da minha mãe. Vai passar uma maquiagenzinha levezinha pro primeiro dia de aula. Eu vou passar de novo. Um blush, um gló e um rímel. Foi isso. Mas esse perfume aqui. Mas qual você acha que eu gosto? Que ele é bem docinho. Eu vou ver. Eu prefiro docinho, rosa. Eu vou ver, gente. Eu gosto muito desse aqui também. Esse é um body splash. Ele é bom. Mas eu acho que eu vou passar o docinho hoje. A Anny ama perfuminhos, creminhos. Sim, gente. Tem muito perfume, muito creme essas coisas. Maquiagenzinhas. Mas eu vou passar esse, que é muito cheiroso. Também. É, gente. Eu acho que é quase que isso. Ela cai bem linda e cheirosa pro primeiro dia de aula, gente. Alô? E a gente na minha escola é obrigatório usar o uniforme. Vamos ver a Anny pronta. Vamos ver o almoço da Anny. Vamos ver a Anny indo pra escola. Chegando na escola, chegando na escola e depois saindo da escola. E saindo. Então você jogou pra me acompanhar. Foi. E depois a gente vai descobrir todas aquelas perguntas que nós estávamos curiosos no início do vídeo. Se a minha sala mudou, se eu for mudar de sala, se eu vou ficar na mesma sala, mas ela reformou. Se tem alguns novos novos da professora. E o principal, se a Anny gostou do primeiro dia de aula. E você, gostou do seu primeiro dia de aula? Você que está assistindo, comenta aí como foi o seu primeiro dia de aula. É, muita gente já voltou às aulas, né, mãe? Teve gente que voltou ali em primeiro de janeiro, acho. Pois é, Anny está voltando hoje depois do carnaval. Gente, eu vou... Ai, vou começar. Vai pentear o cabelo? Penteando meu cabelo. E posso falar uma coisa, mãe? Pode. Sabe essas minhas fuchinhas de cabelo? Aham. Eu vou ter que levar ela também. Galera, já pentei um pouquinho no meu cabelo, mas para tudo. Já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Isso aí, né, mãe? É, isso aí, galerinha, deixa like aí para a gente, para a Anny. Sim, gente. E se inscreva no canal. É, o dia ainda, mas vou passar cinco produtos que tira frizz, né, mãe? É, tira frizz. Galera, olha, eu vou passar um hidratante para ir secando durante a maquiagem para... Porque depois eu passo um gó, então ele tem que secar. E aí, gente, olha aqui, como é até que muito cheirosa, eu vou passar... Toma, toma, toma. Só não pode passar também muito, que perfume demais também não é bom, né, gente? O cheiro fica muito forte, tem gente que tem alergia aí e não fica muito legal no perfume. Tem que passar na medida certa. Olha só, Anny, depois tem que arrumar aqui, ó. Minha nossa, nossa moça! Tá bom? Aí, gente, agora eu vou começar a minha make. Eu não passo base nessas coisas porque eu sou criança. É, gente, é mais fluorescente, que tem muito imperfeição na pele, né, mãe? Precisa... Ah, o menino é nem sempre. Ah, não tem alguns, né? Então, gente, eu já afili meu olho, ele ficou muito legal e eu vou passar... Ele fez o olho, é ótimo, né? Colocou a sombra. Sim, gente. Deixa eu ver a sombra, ficou linda. Eu já passo hidratante aí, ele já tá meio que secando. Lembra que eu vou saber pra vocês, né, a gente passar perfume. Aí agora, pretendo que a gente não sair, como eu já passei antes, pra ele secar e ele não sair quando eu passei o gloss. Aí agora eu vou passar o gloss rosinha. Olha o gloss rosinha. Que lindo. Minha mãe usa, velho. Minha mãe usa mais que eu, e eu tava procurando onde tava na bolsa. Eu gosto desse gloss delas. Inclusive, tô hoje. Ó, dá pra ver? Olha lá, tô hoje com o gloss dela. Eu não tinha que ter passado agora, né? Eu vou ir almoçar. Ah, tá, é? Depois do almoço, eu vou lá, peraí, não, mas tá bom, tá bonita, porque você fica com a maquiagemzinha alta. Eu vou pra escola pra... E depois que você almoçar, você retota. Eu já tenho hidratante. Aliás, como será que vai ser seu almoço hoje? Ah, em breve. Você vai ver e eles vão ver também que eles vão almoçar com você. Mãe, 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 olha. É, eu levo um hidratante no mochilo, um hidratante labial pra cá, se eu não queira passar... E retocar na escola, legal, é bom, então, um hidratantezinho, né? Só pra escola. É isso aí. Agora, vem cá, vamos fazer uma mágica e você vai aparecer pronta. Que tal? Faz uma mágica aí e você aparece pronta. Tá. Atenção. Um. Três, dois. Zoom. E dá um pulinho, dá um pulinho. Olha que legal. Prontinha pra ir pra escola bem espreita e calça. da escola, a bruta da escola. Gente, mas a jaquetinha aqui não é. É, só a jaquetinha, gente, que não faz parte do meu filho. E está linda. Agora partiu, mãe, almoçar. Almoçar. Qual vai ser seu almoço? Vocês vão ver já, já, que vocês vão almoçar junto com a Ana. Nem eu sei, né, mãe? Acho que sabe que sempre o almoço de hoje foi a janta de ontem, que sobrou da janta de ontem. Ah, né? Vamos almoçar com a Ana e, gente, vocês vão deixar a Ana na escola com a gente. Vocês vão buscar a Ana na escola com a gente, então fiquem até o final. Isso aí, vamos lá. E deixa lá que você não deixou ainda. Bora pro almoço. Comidinha da Ana chegando. Bora almoçar pra ir pra escola. Ah, hora do almoço. Olha só, tá cheio de fome, gente. Você não pode comer agora. Eu vim comer primeiro, gente, porque a minha escola é mais cedo, né, mãe? Pois é, Caio. Nós, eu, você e seu pai, vamos almoçar depois que a gente deixar na minha escola. Vamos gostar a bonitinha, mãe. Vamos lá. Nossa, a comida parece que tá curtindo. Arroz, feijão, brócolis, sal... Ingeniora, abóbora, batata, brócolis... E carne, gente. E carne com cebola. Opa! Epa! A carne pulou, galera. A carne pulou. A carne doidona, galera. A carne pulou, mãe. É, hoje a Ana vai comprar na cantina. Então, ela... O que você vai comprar na cantina hoje, Ana? É, e o que eu quero saber? Pão de queijo? Muffy. Muffy de chocolate. Já até mandei mensagem pro tio da cantina. É de molinho pequenininho. Pedindo pra separar um muffizinho de chocolate pra ela. Só que ele é tão pequenininho, o muffin lá, não. Minha nossa, nossa, nossa! Galera, eu já almocei. Agora eu tô aqui pra cobrir a sobremesa, gente. Eu amo iogurte. Isso que eu ia falar. O iogurte grego. A Ana ama essa sobremesa. Sim, gente. E depois eu vou escovar o meu dente pra escola. É isso aí. E eu não contei pra pagar na casa. Olha, o editor vai acelerar pra não ficar muito cansativo. Mas é isso, gente. Vou escovar meu dente agora. Iogurte. E se eu sumir, eu vou... Lá na boca, enfim. Gente, eu vou passar o fidental só no dente aqui que agarrou carne. Porque normalmente eu passo mais fidental de noite. Aí é isso, gente. Aí depois a gente... Aí depois a gente não. Depois partiu a escola. Falei errado. Enfim. Opa! Estamos aqui no carro levando a Aninha pra escola. Tá de cinto. Isso aí. De mochila, ó. Quem não assistiu o vídeo dela organizando a mochila, depois desse vídeo assiste, né, Ani? Que tá super legal também. Né? É isso aí, ó. Bora estudar. Tá animada, Ani? Estou que eu vou rever minhas amigas e minhas amigas também. E no final, quando a gente for buscar a Ani na escola, ela vai contar pra vocês tudinho que a gente tá querendo saber e vocês também estão curiosos, né? Ani, Ani, eu quero saber de tudo. Conte-me tudo, Ani. Depois não me esconda nada, Ani. Eu quero saber. Qual o nome da sua professora? Estela, no novo. Será que o nome da professora da Ani vai ser Betty Chiclete? Feliz Berta, Feliz Berta. Feliz Berta. Júlia. Será que você é Tia Robertinha? Minha prima vai entender, tá? É uma brincadeira que a gente faz. Tia Robertinha, Underline. Será que você tá te chamando o nome da sua mãe? Olha que legal. Hoje vamos estacionar, não vamos deixar ela lá dentro de carro. Porque a mamãe tem que ir lá dentro da escola. Porque eu tenho que ir na secretaria resolver umas coisinhas. Então vamos ter que estacionar o senhor Caio. Opa! Vamos entrar na fila dos cabos. E pra quem não filmou o primeiro dia de aula do ano passado, que era nessa escola, a gente já entrava numa filinha de carro subedão da escola. Sim, só que hoje a gente vai ter que estacionar aqui do lado de fora. A paz tá ali de mãozinhas dadas com ela na frente, né, Ani? Tá chegando, tá chegando. Primeiro dia de aula, 2023. A gente chegou lá pra dia de aula. E estamos chegando aqui para buscar a Ani. Gente, será que ela gostou do primeiro dia de aula, Caio? O que você acha? Eu acho que ela gostou. Eu acho que ela está muito animada, vai dar muitos pulos. Eu tô curiosa pra saber tudo aquilo que a gente perguntou pra ela. O nome da professora, se tem amigo novo, amiga nova. Gente, ela chegou mais cedo, mas na hora de buscar a gente chegou um pouquinho atrasado aqui pra pegar a Ani. Ela já deve estar ansiosa. A fila tá enorme, a fila de pegar ela na escola, os carros projetos também. Ah, então... Ah, não tá não. Não tá não, só tem dois carros. Agora a gente vai entrar na escola de carro. Vamos entrar de carro pra pegar a Ani. Vamos esperar o Caio manobrar aqui direitinho. É, o Caio é um bom motorista, gente. Ela já deve estar ali esperando, gente. Já deve estar esperando, vamos ficar filmando. Qual será o nome da professora dela? Eu acho que vai ser Emengarda. Será? Eu acho que vai ser Emengarda. Ó, quem não deixou o like, já deixa o like aí, gente. Se inscreva no canal se não for inscrito, hein? Vamos lá. Acho que a coordenadora já chamou ela ali. Mas tá vindo toda alegre, toda alegre. Toda alegre, gente. Então ela gostou do primeiro dia de aula. Tchau pra alguém, gente. Tchau pra alguém. Dá pra amiga, né? Pra alguma amiga. Vem ela, vem ela, vem ela. Obrigada. Obrigada. Dá um olho, meu amor. Obrigada. Até amanhã. E aí, meu amor? Botando cinto, botando cinto. Conta pra gente como foi o seu primeiro dia de aula. Foi legal, mas teve muita coisa. Uma dúvida até machucou. O quê? De escrever? Já escreveu? Quinto ano é mais difícil, Anny. Já escreveu tanto assim no primeiro dia de aula? É que o lápis que eu tenho, ele machuca. Tem que ser a lapiseira agora. Mas você tem tanto lápis e lapiseira? É, tudo é mamamarca. Hã? Hã? Gente, o lápis tá reclamando. Gente. Os lápis, né? Mas da Estabe, eu machucou o meu dedinho. Aqui. Ih. Mas vem cá, foi bom primeiro dia de aula? Foi. Teve muito trabalho? Teve. A gente teve aula de inglês, a professora da aula de inglês é do Rio de Janeiro. Que legal. Rio de Janeiro, qual o nome dela? E qual o nome da professora principal, primeiro? Jaque. Ih, erramos feio, Jaque. Então, Jaqueline. E a gente não mudou. Jaque de Jaqueline? Acho que sim. A gente não mudou de sala, só que ela reformou toda. Uau. Até as cadeiras, tem aquelas cadeiras mais modernas, que antes eram aquelas de madeira. Que legal, filha. E aí, algum amigo novo, alguma amiga nova? Tem. Quantos? Uma. Menina? Qual é o nome dela? Jasmine. E saiu algum amigo do ano passado? Saiu bastante. Caramba, que pena. Quantos amigos da turma? Ah, teve, tiveram alguns. Eu me lembro que a Anny falou que uns iam para outros estados, outros países. Mas teve novos? Uma nova. Uma só nova? Mas quantos alunos já estão dando no total? Acho que uns 30 ou 20 anos. Nossa, que turma grande. Ah, minha amiga, eu tenho uma amiga que tem 45 ou 40 na sala da sala. Caramba. Tem que ser 45 anos. Então, qual a nota? Qual a nota para o primeiro dia de aula? Dez. Dez. Uhul. Uhul. Muito grande. Estudar. 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 As férias acabaram, agora todo mundo estudar. E a Anny também. E até o próximo... Vídeo. Tchau. 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 Tchau.